Música Bem amigos, vamos trabalhar com essa ferramenta que eu chamo de modelador de figuras geométricas de revolução Aqui eu fiz um perfil utilizando a ferramenta A Aqui é um semicírculo e está selecionado Eu vou ativar aqui a ferramenta Criar superfície de revolução Então ativo a ferramenta Quando ela não funciona, a gente apaga e vai lá de novo E agora ela funciona Aqui ela faz como padrão uma revolução de 360 graus E faz um segmento de 30 segmentos Um círculo de 30 segmentos Então aqui nós temos 15 segmentos, que é um semicírculo E aqui ela vai fazer uma revolução só Está marcado aqui uma revolução só Então vamos marcar aqui, vamos clicar aqui em Criar superfície de revolução Então clicamos aqui, aparece a cruzinha vermelha A gente clica aqui no primeiro ponto da figura E clica no segundo ponto da figura E a figura que aparece, o resultado é isso aqui É uma esfera Com a ferramenta arco de 3 pontos Arco de 3 pontos Eu fiz essa figura aqui Deixando essa abertura aqui E afastada um pouco aqui do eixo azul E vou ativar aqui a ferramenta De criar superfície de revolução Então está aqui, 360 graus 30 segmentos E uma rotação apenas Vamos aqui clicar em Criar superfície de revolução Clicamos aqui no primeiro ponto Clicamos aqui no segundo ponto E aqui está Forma um pneuzinho Perfeitozinho, um pneuzinho Aqui eu usando o lápis Até aqui E usando o arco Daqui até aqui E daqui até aqui Eu fiz esse perfil E vou selecionado Selecionado aqui Afastei um pouco Que eu fiz aqui usando O ponto zero Das coordenadas Depois eu afastei um pouco Até aqui E vou ativar aqui a ferramenta De Criar superfície de revolução Vou ativar Vou Clicar aqui em Criar superfície de revolução E vou aqui Clico No primeiro ponto Aqui Clico lá no segundo ponto E aí está Uma jarrinha A jarrinha ficou sem o fundo Mas a gente pode colocar um fundo Aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou apagar isso aqui Eu vou apagar isso aqui E é só fazer um tracinho Aqui Um tracinho daqui Para cá E Selecionar E ativar a ferramenta Novamente aqui Clica no primeiro ponto Clica lá no segundo ponto E está aí E tem o fundinho aqui Aqui eu construí esse perfil Só com traço Lápis aqui para cá Lápis aqui para cá Para cá E um pouquinho aqui para cima Vou ativar a ferramenta Criar em superfície de revolução E vou Marcar aqui no primeiro ponto E marcar aqui no segundo ponto E está aí Um pratinho Um pratinho Aqui eu fiz só um tracinho Vou ativar a ferramenta Que cria o superfície de revolução Aqui o ângulo Eu vou marcar Vou marcar 4 vezes 360 Que dá 1440 Vou marcar 1440 graus 1440 graus Aqui Eu deixo os 30 segmentos mesmo aqui Mas depois eu vou mudar isso aqui Aqui em escala de revolução Nós vamos colocar 4 Nós vamos colocar 4 aqui Justamente para combinar com o ângulo O ângulo 1440 São 4 revoluções E aqui na escala nós colocamos justamente 4 revoluções Então vamos ativar aqui a ferramenta Vamos ativar aqui Criar superfície de revolução Clicamos aqui no primeiro ponto Clicamos aqui no segundo ponto E isto aqui aparece Aparece uma espira A espira Daqui para cá É uma revolução Daqui para cá É outra revolução 2 Daqui para cá É outra revolução 3 E daqui para cá É outra revolução 4 Né? Como? Como nós só temos 30 segmentos No círculo Aqui aparece dessa forma, né? Aparece dessa maneira aqui, né? Já que o comprimento aqui é muito grande Então aparece aqui Mas nós podemos aumentar Aí E fazer o seguinte Nós podemos Vamos ativar aqui a ferramenta E nós podemos fazer o seguinte aqui Nós podemos aumentar aqui De 30 segmentos Vamos colocar 180 segmentos Para não ficar experimentando De pouquinho em pouquinho Vamos colocar 180 segmentos E vamos ativar Criar superfície de revolução Clicamos no primeiro ponto Clicamos no primeiro ponto Veja então Ficou bem Uniformezinho Bem bizinho Né? Aqui eu fiz uma superfície E na superfície Eu desenhei aqui Uma onda serrilhada E eu fiz essa superfície aqui Para não fugir Do plano X Z Mas aí eu vou ter que apagar Essa superfície Então eu tenho que apagar Tudo isso aqui Da superfície O que tem dessa superfície Eu tenho que apagar E agora eu vou Selecionar Vou selecionar E vou ativar a ferramenta E vou E vou colocar aqui 360 graus Né? Vou colocar aqui 30 E vou colocar aqui 1 E vou criar Criar superfície de revolução Clico aqui no primeiro ponto Clico aqui no segundo ponto E aí está A figura criada Né? É essa aí Por baixo Né? A figura Por baixo Então A figura É essa aí Vamos apagar aqui E vamos Vamos Fastar um pouquinho Aqui Essa Esse perfil Uma ferramenta De movimento Vamos Fastar aqui Um pouquinho E vamos Ativar a ferramenta E vamos Criar Superfície de revolução Primeiro ponto Segundo ponto Então veja Que fica vazado Aqui no meio Né? Fica vazado Quando a gente Afasta do eixo Fica vazado Se nós Não quisermos Usar o eixo Azul Nós Tivemos Usar um Outro eixo Que a gente Próprio Pode Construir Né? Quer ver? Vamos Vamos Fastar mais um Pouco Aqui Vamos Fastar um Pouco Aqui E vamos Fazer Um Outro Eixo Aqui Vamos Usar Esse eixo Aí Vamos Ativar A ferramenta Criar Superfície De revolução Clicar Aqui Num ponto Clicar Num ponto Lá em cima E aí Está Né? O resultado É o mesmo Apenas Apenas Mudamos De eixo Né? Somente Isso Aqui Eu usei O lápis Está aqui Até aqui Ferramenta Arca Até aqui E ferramenta Arca Até aqui Selecionado Vamos Ativar O Criar Revolução Criar Superfície Revolução Vamos Clicar Vamos Clicar Aqui No primeiro Ponto Clicar No segundo Ponto E Está aí Mais uma Figura Né? Um Potinho Né? Uma coisa Assim Então a figura Ela funciona Dessa maneira Né? Muito parecido Até Com o Siga-me Do Sketchup Bem Vamos 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 Parar Por aqui Porque Ela só Faz Essas Coisas Mesmo E A gente Depende da criatividade Né? Para a gente Criar Essas Coisas Né? Jarros Potinho De barro E Coisas Assim Né? Então Até a Próxima Né? Né? Tchau Tchau